Políticas de prevenção à violência contra a mulher. Este foi o tema discutido aí hoje pela manhã, no encontro, gente, entre representantes, né, da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério Público aqui do DF, né? Quem esteve por lá foi a repórter Cristina Otaviano, ela acompanhou e vai contar todos os detalhes pra gente. Cris, boa tarde, minha amiga. Pai Salsa, boa tarde pra você. Oi, Fred, boa tarde pra você. Pra quem tá com a gente aqui no Balanço Geral, vamos falar de um assunto sério, que é um assunto da prevenção da violência contra a mulher. Esse encontro entre Ministério Público, forças de segurança aqui no DF, inclusive é um encontro capitaneado pela Secretaria de Segurança Pública, mas também com a participação de outras secretarias que estão envolvidas no tempo de violência contra a mulher, continua acontecendo aqui no Centro de Operações Integradas, dentro aqui do território da Secretaria de Segurança Pública do DF. São várias palestras que estão sendo apresentadas e conversas que estão acontecendo com esses integrantes, tanto do Ministério Público, quanto das secretarias, pra poder tratar de dados a respeito de violência contra a mulher, divulgação de políticas, de recursos, de ferramentas, que hoje já estão disponibilizadas pra combater esse tipo de violência. Como, por exemplo, o Viva Flor, que é um dispositivo que a mulher recebe no celular, e ali ela pode, de acordo com uma situação de emergência, acionar rapidamente algum órgão da Secretaria de Segurança Pública e ela pode ter um socorro imediato. A possibilidade de, muito em breve, a gente ter também um aplicativo em que a mulher pode colocar dentro do celular dela mesmo esse dispositivo em que ela aciona rapidamente ali, ou a polícia militar, ou algum outro tipo de suporte pra que ela saia de uma situação de segurança. Ou sistemas de monitoramento, por exemplo, de tornozeleira eletrônica, em que um agressor que já está dentro de um processo judicial tem um perímetro ali, uma distância mínima, a qual ele pode se posicionar da vítima. E se ele ultrapassar isso, ele pode ser preso. Aconteceu já desde o início desse monitoramento com 75 pessoas, 75 agressores acabaram sendo presos por conta dessas inobservâncias da regra. Hoje, mais de 2 mil mulheres aqui dentro do Distrito Federal são monitoradas nesse sistema aí de vigilância, 24 horas fica uma tela ali e cada uma dessas mulheres ficam sendo observadas ali nos seus perímetros de segurança. Mas existem várias outras estruturas que são possíveis pra você que é mulher e se encontra aí em algum tipo de segurança. Uma conversa hoje que aconteceu muito ativa aqui foi em relação à gradação da violência contra a mulher. Começa com xingamento, com desrespeito, depois com uma agressão física. E muitas ou a grande maioria dessas violências acontecem dentro de casa e com um tipo de arma que não é arma de fogo. Ou seja, é difícil pra polícia estar dentro de cada uma das residências. E aí entra a questão da denúncia, que também foi uma questão muito reforçada aqui a respeito de que é papel de todos denunciarem, não só quem está dentro do ciclo da violência, mas do vizinho, da pessoa que sempre atende aquela mulher na padaria e vê uma situação ali que não está muito certa e que pode fazer uma abordagem e falar o que está acontecendo, me conta aqui, posso te ajudar? E pode ligar nos canais de denúncia e de alguma maneira ajudar a coibir esse tipo de violência que acaba terminando em feminicídio, que não faz apenas a vítima da pessoa que tem a sua vida tirada ali, mas dos órfãos, das pessoas que ficam aí envolvidas nesse ciclo de violência. Então, esse é mais um encontro, agora é com o Ministério Público, juízes já participaram desse encontro, também mulheres empresárias através do SEBRAE, muitas delas contaram, inclusive, que por vezes fecham o comércio mais cedo por conta de violência, isso já acionou um trabalho junto aos consegues, os conselhos de segurança e esses encontros vão continuar acontecendo. Hoje a gente preparou uma reportagem que logo mais você vai acompanhar também aqui no Jornalismo da Record a respeito de um pouquinho mais de detalhes do que a gente acompanhou nesse encontro que continua acontecendo aqui. E falar sobre violência contra a mulher é sempre importante, porque a gente está alertando você que está em casa a respeito do seu papel na denúncia e a você mulher que você tem aí, olha, uma rede, um sistema de segurança que pode te apoiar nessa situação para que você saia desse ciclo. Cris, um beijo grande, é sempre bom lembrar a autoridade que vocês mulheres têm, denuncie, denuncie, denuncie. Nunca aceite uma agressão. Beijo grande para você, valeu mesmo. Até já, Cris.